Os criminosos tiveram acesso à joalheria em Campinas, através dessa grade, que fica na parte de cima da loja. Olha, chama muita atenção, tanto da polícia como também do empresário, o local que os criminosos tiveram acesso à joalheria. Na parte de cima, só que o local tinha grade. A grade é muito grossa, muito forte, reforçada, justamente para evitar essa ação. A polícia acredita que os criminosos passaram muito tempo, aqui nessa parte de trás, onde eles ficaram praticamente várias horas fazendo o corte dessa grade. Você pode perceber que é uma grade muito reforçada, essa outra que já foi colocada pelo empresário, para dificultar ainda mais a ação dos criminosos, só que eles arrancaram, eles cortaram essa grade usando ceguetas. A gente percebe ali que o ponto onde eles cortaram é um ponto que cabe muito mal à pessoa, que é desse espaço para cá, mas eles tiveram acesso. O empresário já soldou, reforçou com essa parte de cá, e um detalhe que chamou muita atenção foi justamente o equipamento utilizado aqui que acabou ajudando a polícia a encontrar esses criminosos. A polícia rapidamente agiu e conseguiu, em menos de 10 horas, colocar a mão nos bandidos, que segundo a própria polícia militar, são criminosos experientes nesse tipo de ação. Quando eles vieram para cá, eles já sabiam o que queriam e também onde estavam as peças mais valiosas, o que faz a polícia acreditar que esse crime foi premeditado e planejado durante muito tempo. Não são pessoas comuns, como a gente acontece muitas vezes, moradores de rua agindo, estudaram a ação, planejaram a ação. O próprio agressor fala que ele ficou aqui das 8 da noite a 1 e pouco da manhã, agiu nas escondidas e não roubou, furtou. Segundo a polícia militar, os três homens entraram na joalheria na madrugada, de sábado para domingo. Mas o dono só percebeu o furto na manhã de segunda-feira, assim que chegou para trabalhar. Ainda falei para o dono, me dá 24 horas, porque você não tem recurso de segurança aqui disponível, não tem imagem para a gente neste momento, que vai facilitar a nossa ação. Mas me dá 24 horas que a gente vai empenhar e vai conseguir. E deu certo. Essas imagens feitas pelo dono mostram como ele encontrou a grade da loja, que foi cortada pelos ladrões. O que fizeram aqui? Serraram aqui. Aqui. Tinha uma grade por dentro, outra por fora. Tortaram essa aqui para dentro, passaram por aqui. Os ladrões levaram joias e relógios caros. O dono da joalheria não quis gravar entrevista, mas disse que os itens levados somam mais de 50 mil reais. Assim que tomou conhecimento do crime, a polícia militar já começou a fazer o trabalho de investigação e localizou todos os envolvidos que ainda estavam com as joias furtadas. Planejaram o crime, mas a polícia militar, através do batalhão de Rotam, batalhão do giro, conseguiu lograr este e empreendê-los. A polícia acredita que os bandidos tiveram tempo de sobra para cortar as grades da joalheria. Os três suspeitos são velhos conhecidos da polícia, com várias passagens por roubos. São criminosos especializados nesse tipo de roubo. Inclusive, dois deles já tinham passagens por 155 nessa modalidade e formação de quadrilha. Então, eles são contumazes nesse tipo de crime. Os três homens foram encaminhados para a central de flagrantes em Aparecida de Goiânia. Todas as joias foram devolvidas para o dono da joalheria.